Olha, recebi um convite muito inusitado, eu tô aqui no ateliê do Tegra Igual, que você já conhece aqui pelo canal, porque ele foi lá no estúdio, fizemos entrevista, aí o PJ foi lá na exposição dele, Silêncio, que ele lançou o ano passado, ano passado, né? Ano passado, setembro do ano passado. E aí ele falou, Fernando, vem aqui no meu ateliê que a gente vai fazer um negócio muito bacana, então eu vim aqui, não tô sabendo muito bem o que vai acontecer, então Tê, explica aí pro pessoal o que a gente vai fazer aqui. Beleza. Primeiro, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, super legal. E o negócio é o seguinte, a gente vai fazer duas telas como se fossem telas da minha coleção Silêncio. Tá. Só que você vai fazer a sua e eu vou fazer a minha, mas eu vou fazer uma parte, você faz uma parte, daí a gente troca, faz a próxima parte, daí a gente troca de novo, faz a próxima parte e daí elas vão ter acabado. A gente vai fazer em conjunto. Legal, então é tipo uma pintura colaborativa. Isso. Não sei se pode falar assim. Pode. Pode. E depois a gente pode ou ficar com os quadros pra nós, ou a gente pode sortear, ou pode ler o ar. Legal. Boa. Eu sei que decido. Muito bom. E por onde a gente começa? Por onde a gente começa? Vamos começar pela base da... Pela primeira camada que vai ser o fundo. Ó, pessoal, a Coral já pode patrocinar a gente, viu? É. Ou o souvenir também, não tá bom? É, qualquer marca. De qualquer coisa. Ah, tá, não é verde, é Bordeaux. É Bordeaux, é. Esse não é vermelho, é verde. Isso, é o que tá escrito em cima. Cacildas. Tá, e o laranja é preto. É isso. É tipo assim, o suco de tamarindo que parece de limão e tem coisa de groselha, né? Exatamente, exatamente isso. Entendi. Cara, isso é muito legal, né? Porque lembra a época da gente criança, né? Fazendo as coisas. Não que o artista é uma criança, mas... É, mas a gente só é artista... É que normalmente a gente tem contato... Todas as crianças têm contato com isso muito mais na escola do que depois quando vira adulto, né? Total. Total. Não, exatamente. Artista... A diferença entre um artista e um não artista é que o artista não parou de fazer a parádio. Então, mas aqui é uma tinta mesmo. A gente não vai fazer a massa igual aquelas massas... Vai, vai. Vai? É que essa aqui é a parte de baixo, né? Tá. Então não pode ser muito... É só pra cobrir. Isso. Quanto tempo demora pra secar um quadro desse? Então, secar 100%... Tem que deixar um dia pro outro, pelo menos, né? É, é melhor deixar de um dia pro outro. Mas aí vai fazer... Como vai fazer aqui, então? É assim. Vai cobrindo, você já fez obra. Sim. Mas é só pra cobrir a tela toda, é isso? Isso. Não tem uma regra, assim? Não. Eu vou fazer assim porque a minha é muito grande, tá? Mas pode ir pegando aos poucos. Pode espalhar do jeito que você quiser. Não precisa ficar certinho. Esse quadro fica pesado também, não fica? Olha... Ele... Ele fica... Mas não tanto quanto parece, sabe? Porque a gente tá usando gesso e tal. Massa. Mas a partir do momento que a água for embora, ele fica mais levinho. Você já usa o cimento? Já. Eu usava bastante cimento. Hoje eu só não tô com cimento aqui porque eu não pensei em comprar. Mas geralmente eu uso também. Ô, Tê, agora... Bom, deu pra dar uma secada aqui. Eu pus agora um avental. Parecendo o Tercio. E o que a gente vai fazer agora? Então, agora a gente vai pra segunda parte, que é a parte que começa a ficar mais divertida. Que a gente vai colocar mais texturas e de outra cor. Ou a mesma cor. Legal. Agora eu vou dar uma Diet Fraser, né? Para essa textura, a gente vai colocar... O material que a gente fez a mais e não usou. Serragem de madeira. E alguma cor que a gente escolher aqui. Legal. Então vamos lá. Esse aqui é o seu potinho. Você falou que teve um... Quer dizer, você falou, né? Eu vi a entrevista lá que o PJ fez na exposição. E ele falou que... Você falou que teve uns que você usou farinha lácte. É isso? Não, eu tive a ideia com a farinha láctea. Ah, é isso. Eu nunca cheguei a usar a farinha láctea, porque a farinha láctea tem muito açúcar. Ah. E açúcar é complicado, né? Mas você usou farinha normal, não foi? Eu usei farinha, usei borra de café. Teve um quadro que eu fiz inteiro de borra de café. Misturado com outras... Com tinta. Em vez de usar serragem, eu usei borra de café. Esse demorou pra secar. E ficou um cheiro estranho. Aí vai secar. Depois secou, ficou de boa. Agora a gente vai pegar essa... A gente fez a base. E agora a gente vai colocar a textura em cima, que é a segunda camada. Que é a coisa que vai ficar mais tridimensional. Mas vai jogar ou vai fazer... Você pode colocar com calma, assim. Tá. Ou você pode fazer o jeito divertido. Cara, vamos fazer... Vamos misturar com outra cor pra... Bora. E agora eu tô gravando um disco de música instrumental. Que eu tive a inspiração de fazer esse disco baseado nessas... Nessas pinturas. Então, é como se fosse a música que ilustra essa... Ao contrário, sabe? Que louco. É a trilha sonora dessas pinturas. Como que chama gêmeo que não é siamês? Não é... Não é igualzinho? Siamês é o grudado. É, o siamês é o grudado. O gêmeo sem ser idêntico. É... Ostimo, gêmeos não idênticos. Que não é univitelíneo, né? Gêmeos não idênticos. Fazer um negócio assim. Cara, eu gostei da ideia. Eu gostei das cores. Bivitelíneos. Bivitelíneos. Que é o diferente, é isso? Eu pensei, sei lá, dar um nome meio assim. Gêmeos bivitelíneos. Bivitelíneos. Ou sem ser gêmeos, né? Bivitelíneos, é. Pô, gostei também. Sei. Porque aí as pessoas... Porque aí, sabe uma coisa que, tipo... Duas pessoas fizeram. É, é. Mas, tipo assim, se você separa eles e depois junta, tem uma coisa de um que tem no outro. Eles funcionam iguais. Mas eles não são iguais, é. Eles funcionam juntos e separados. Isso. Muito bom, cara. Parabéns. Pensei nisso. Bom, né? Muito bom. Você gravou isso? Gravou a gente falando do nome também? Ah, então beleza. Então já gravou já. A gente discutindo aqui pra gravar, mas tudo já foi gravado. O que você acha que a gente tem que fazer? Quando ele estiver sequinho, o que a gente faz? Cara, eu não sei, assim... Não pensei. Qual que você tinha falado pra gente fazer um leilão? Ou um leilão, ou um certeio, ou você, ou eu, a gente pega cada um um. Porque agora os dois eu não lembro mais quem fez o que, entendeu? É, não tem como saber. Eu sei que, assim, eu comecei a base nesse. É. E você a base nesse. Dá pra ver o livro que você colocou. É. Boa. Então, tanto faz. É isso. Legal. Vamos fazer assim. Você colocar no fim do vídeo a nossa decisão? Sim. Tipo, você coloca... O que a gente decidiu, né? É, sim. A gente coloca em áudio assim. Ah, então, galera, o Tercio decidiu lá na hora. Beleza, beleza. Então, gente, é o seguinte. A gente tava conversando aqui, né? Então, vocês já acompanharam a conversa. No final do vídeo, a gente ainda vai decidir o que a gente vai fazer com essas telas. Tá certo, telas? Tá certo. Se a gente vai lendo ar, se a gente vai surtear. Ah, e aí também você aproveita pra ir acompanhando a gente através das nossas redes sociais. Se você digitar Fernando Vítola aí, vai aparecer todas as redes sociais. Tem o LinkedIn, Facebook, Threads, Instagram, TikTok, um monte de coisa. E o Tercio... E também, tudo igual... T-Gregoal. Todas as redes sociais você vai achar por T-Gregoal. T-Gregoal, tudo junto. Boa. Tem a letra T-Gregoal. E esse foi um collab legal, hein? Não foi só um collab digital, hein? É verdade. Que é um collab de tela e digital também. Que aí depois... Ó, bacana, hein? Eu adorei esse quadro, cara. Ficou bem legal, cara. Quando ele fica seco, ele fica muito maneiro, cara. Muito bom. E eu liguei que ele ficou bem tridimensional na borda. Ou seja, não parece que a gente tava com medo de usar. É. Ele tá bastante aguado, então ainda antes de secar, ele vai mudar mais um pouco. Esse tá mais seco. Não, eu adorei. Muito bom. Ó, cara, você é um artista, cara. Ô, 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 você tem um curso também de criatividade, não é isso? Tem as vivências criativas, que tem desde escultura, escrita, pintura. É pra você que tem muita técnica e quer trabalhar a criatividade, ou pra você que tem a criatividade e quer trabalhar um pouco a técnica. E eu também tenho o ateliê com as minhas obras, que as pessoas podem vir aqui e adquirir. Muito bom. E, ó, o espaço tá muito legal. Você acompanhou aí no vídeo. Putz, eu pirei. Aqui tem uns dos personagens ali, as coisas, aquilo que a gente tava falando. Meu, parece muita coisa da TV Cultura, pelo menos da nossa infância. Me remeteu muita coisa, né? Não sei se era essa a intenção, mas... Não tem como fugir da influência. É, mas não sei se era essa a intenção, mas muito legal. Até, obrigado mais uma vez. Eu pegue a dizer. E, ó, se você acompanhou, me acompanha aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. E aí, gostou? Ficou bom essa obra de arte? Deixa aqui nos seus comentários e acompanha a gente nas redes sociais. E vejo você no próximo vídeo. Tchau! Valeu! Valeu! Venham, 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 venham! Putz, Fernando. Sabe o que aconteceu? Tá vendo isso aqui? Aconteceu um acidente, cara. E eu vou tentar dar um jeito. Porque uma delas está perfeita. A outra sofreu um acidente terrível. Eu acho ainda que está funcionando. Mas me diz. Você acha que eu devo fazer alguma coisa em cima dessa aqui? Sabe o que é pior, cara? É que eu tirei elas porque eu achei que fosse chover. Mas agora está fazendo o sol. Ou não.